E fala família, exclusivamente nesse vídeo o editor do canal irá apresentar pra vocês Porque é vídeo todos os dias aqui nesse canal sem falta Então nos próximos vídeos o TH está de volta E já comenta aí se vocês querem ver o nosso apresentador TH voltando a rimar Então já comenta aí, e se vocês querem receber um salve comenta aí também Que eu vou mandar agora dois salves e no final do vídeo eu vou mandar mais três salves E os salves de agora vão para o Marcelo Henrique e Bruno Cardoso Que assistem sempre os vídeos tão vindo de coração mesmo, vocês são feras E se você não recebeu o salve, fica até o final que com certeza seu nome vai estar por lá E é isso Pra copiar o noventa, é muito fácil na rinha Só copiar a do César, tipo a da carrocinha Sem a rima do César, não é porra nenhuma Cita referências e eu trabalho pra virar uma Entendeu a visão? Hoje eu vou matar você Você perdeu pro basque e você pode ver Lá ninguém gritou pra rima do parceiro Mas o que eu ganhei de norte, você nunca usou banheiro Demorou, 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 vem Eu não falei da minha história, ó que porcaria O cara citou toda a minha biografia Falou de deboche e não arruma nada Mesmo jeito falou, eu faço com a decorada Vários atos prontos, vou te matar da sua carreira, eu dou um ponto Fala do César, pode crer quem é o CROI Eterna sombra do JP Fala do César, pode crer quem é o César, pode crer quem é o César Demorou, demorou Rima de três, dois, um Como que eu sou a sobra do JP? Se eu amassei ele igual vou amassar você Quando você tomou o César na batida No estadual virou o trauma da sua vida Não virou não Deixa de ser vacilou Olha só, falou da minha carreira, meu mano Eu ia falar da sua carreira, mas ela só tem um ano Ah, ela só tem um ano Eu acho que 90 não tava me acompanhando Oito anos sumindo, então pode pá Agora o ano aparecia e eu apareci pra matar Mas acha que são? Achando que é bom na improvisação Eu quis sumir e voltei pro trono Respeita que o freestyle é de destorno Nossa, ele é bom no freestyle Bate palma que ele é o Maile Hoje eu vou te matar na frente do povo E se você sumir eu te faço sumir de novo Pode crer, mas o problema é se eu aparecer Bate palma, bate palma lá adiante E gostou do negro eu vou te matar no funk Tem mais uma, tem mais uma Calma aí, calma aí, Maile Quero me matar do funk, olha que legal Levanta o braço e é baile no final Eu danço funk e eu não danço mal Ultima vez que eu dansei, ganhei o estadual Demorada, demorada, eu acho nada Se estarem 3, 2, 1 Sabe o que eu acho nada? De batalha aqui na quebrada O cão só vem com decorada e com carteirada Cão estadual, eu falo depois Pra empatar comigo tem que ganhar porra Que eu tenho minha dicção Então você tá vendo o teu coração Ele para como um beat na palma da minha mão Eu faço Eu troco o beat na mão Porque eu tenho na palma Você vai ver que eu tenho proceder E quando eu rimo eu vencer o teu karma É, eu faço o verso e é na palestra Quando o gato volta pro rato Não tem mais festa Não tem mais festa Mas eu vou provando que ele não elabora E toquei Até porque eu vou pra dele Você sabe bem A festa eu faço agora Lembra da SMS Parceiro, eu causo a revolta Você não roubou meu cheque Eu vim pegar esse c*** de volta Eita 3, 2, 1 Eu vim pegar essa c*** de volta E hoje eu pego o epazem do rima E você sabe que hoje eu te bato Ainda abaixo sua autoestima Ele falou que o coração tá na palma da minha mão Eu sou demoníaco Na verdade não tá na palma Hoje cê morre É de ataque, cadido E aí Tua rima decorada não me contagia Tudo que eu faço vicia O teu cheque não tá comigo Ele foi pra Maria Eu perdi de você E eu perdi pra ela Teu verso é pior Agora a pergunta vai ser pra você Pra retarante Leva uma retada do Tom Repetiu a rima Mas cê sabe bem que hoje eu vou além O cheque tá com a Maria Olha que engraçado Nela eu bati também Cês tão entendendo Como é que hoje eu tô sangais A EMC de suporte Ninguém te suporta mais Eu não entendo Eu não compreendo Quando eu rimo com esse boçal O jogo de vocês é só repetir rima Parece que virou crime fazer rima original Mas eu vou mandando bem Pois eu que tolero Três Maria no meu time Três Maria no inferno Ué Eu não tô entendendo Hoje aqui eu causo seu fim Ai não sei o que Vocês roubam a rima Mas quem que pegou a rima do Tavim? Ah Pelo amor de Deus Aqui agora cê leva pavoro É que cê tá tomando o coro Cala sua boca e encole o choro Iê, iê, iê Aham, aham Iê, iê, iê Iê, iê Vou agradecer Vou agradecer ao JP Neguinho você é foda Eu sou eu e você é você Mas é daquele jeito Ele também não conseguiu Igual o não JP Cê nunca ganhou o Brasil Caralho Rima de prorroga Tem que agradecer Pitinho no afonoaudióloga Amor psicóloga Tem monstro Eu sou do museu O maior monstro Rima monstro com monstro É isso que cê fala Quem gostou de monstro É nesse momento Vamos iniciar a conversa Obrigado JP Agora pode falar do Cesar Chama o Zezá Também chamo o JP Chama os monstros Não chama você Chama o Noventa Você não entendeu tio Também chama Zé Eu falo os melhores pro Brasil Iê Por aqui não vai arrumar O nacional não é seu mérito Você usa pra carteira Porque é sua constância Quando você rimou bem E depois do nacional Cê não ganhou demais ninguém E é isso que eu acho Engraçado te dizer Conhece o Janderson Fundação Kid SP Ele tem muita rima Respeito e proceder Mora lá em Saqueira É mais maranhão que você É sério que Isso que você vai dizer Depois do nacional Bateu em ninguém Vai dar boi Cê também depois Ah Esqueci Cê nunca foi Essa cara de polícia Não veio Ele que veio Falar de constância Falar de Big Fon Eu não vou mostrar Meu pau pra tu Mas seu órgão genital Cê tá tirando Toda sua rima do cu Acho que ele perdeu Não tirou a rima do cu Mas as rima Enfriou no seu Cê não gostou Com as minhas palavras Atraséia Seu cocô Sinceramente Cê não tem sagacidade Cê não tem sagacidade Ele só fala De pão e cor A Jota tá na puberdade Você falou que atrasou Com essa resposta Você me atrasou O teu Já só tá falando Bosta Toda as rimas Que vem a bala Que eu falo bosta Cara blanca Só respeita as rimas Que você não gosta Parabéns de ver Que você pegou No meu pau E perdeu na noite Igual que perdeu lá Ele vai se se força Que ele não ganhou Por isso Você foi pro nacional Parabéns Tá tudo bem É igual ir num puteiro E você não comeu ninguém Oh 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 2 4 3 2 1 Ele mesmo disse Que um pouco de vó Então vai se fuder Gente já falou Que merda Pagar cachê Legal Mas eu sou ligeiro Eu entrei num puteiro E peguei uma púrida Que nem entrou no puteiro O cara do nada falou do César aqui Sério, esse cara aqui não entendi Já é certo que é de César Esse é o seu fim Traumatizado por ele Traumatizado por mim Fica no seu canto Quando eu ligo esse cara fica aí pronto Desculpa, você sabe contigo Eu não espanto Bahia me desculpa Seu terror, Espírito Santo Que cara fracassado É sério Ele já entrou derrotado Falou de um verso que foi Há uns 5 anos passado Derrota foi mó tempo Você ainda tá traumatizado Mas você sabe que meus princípios É o mesmo morro É por isso que há 5 anos eu me enxergo como artista Você disse que tá rei do drop Você é rei do drop Você não é MC, é estilista Poxa Da minha frente agora Eu não espero um drop novo Porque as minhas roupas nem são da moda Mas vira da moda quando eu visto Por isso eu comemoro o que eu conquisto E todo o dinheiro que eu pego eu não gasto Na minha família eu invisto E na minha família eu também invisto Consequentemente com cada centavo que automaticamente conquisto Vai entender da parada que eu faço Sabe por que você vai perder a linha? É claro que eu sou estilista É você que foi com uma camisa da minha Tá ligado puxão? Eu sei que você honrou o legado do Ninja Turtle Que é eu, você, Dom Prey e Barreto Só que agora eu não tô, se nós joker Faço muito bom, nego, eu te ensinei Na verdade, nego, sabe que você é moleque Antes eu não era estilista Hoje todo mundo quer ser humano com o primeiro black Todo mundo quer ser humano com o dread Do dread de fogo Com o cabelo doido Que bagulho louco Hoje eu tô no jogo Almejou no lixo, não Almejou no topo Eu faço de novo Usei sua camisa E é por isso que agora a rima dispara Naquela vida eu usei a cara do cara que eu amo Agora que ganha de você, tô usando a minha cara Olha só, tô feliz Yeah, yeah, calma, calma Você fica de, você fica de canto Tá ligado que a vitória eu garanto Você usou a camisa do cara que você ama E hoje tá usando a do cara que eu espanco Só que calma, eu vi você crescer Por isso que hoje eu mando um intercalo Mas assumir pra plateia aqui Eu sempre filmo no degraut Que te bati meus irmãos de São Paulo É só isso aí, você decorou no peito É por isso que agora, mano, eu já tô feito Cê me sinto, tudo reproduz luz E só reproduziu luz no dia do peito Eu tava usando a sua camiseta É por isso que a rima repara Quando você vir, você fala muito obrigado, irmão Mas quando chega na batalha, você joga na minha cara Oh, 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 oh Ganha, ganha, ganha E mais em 3, 2, 1, viva Não, eu não jogo na sua cara Foi pra fazer essa rima Cê não faz a linha E só pra dizer que você ganhou com a energia minha Eu também tava passando ela Só que calma, né, que eu já rima agora aqui Cê decora, cê não decorava com você quando eu te ganhava Imagina agora que eu tô montando, eu vou decorar agora Falou, né, na cunada Eu tô do sino mesmo Te mato na quebrada Você vai provado pro veneno cu Zão Essa é a prova O que você faz, eu também faço É por isso que eu falo para ti Amanhã eu vou passar a frente com a sua camiseta A diferença é o colar de MVP Ainda não entendeu metamorfose ambulante Tô sempre mudando E tô formando melhor Tô sempre rimando Ganhando nas Big Four Zé era o meu terror Eu ganho a voz de mim Primeiro para mim mesmo Nunca mais vai ser assim Nunca mais Eu acho isso interessante Valorize sua razão Para adiante Você fala que é metamorfose ambulante Eu sou tubarão Meta metafina mais pensante Meta metafina mais pensante Nem me sentindo Isso aí nem foi uma ponte Por isso que eu faço meu aviso Eu prefiro rima gritando Do que falar palavra difícil É, isso que não muda Não é que é difícil É que você tem preguiça e não estuda Mas não fazemos assim Sabe a palavra mais difícil essa noite Você entregar de mim Ah, não é palavra É rima pronta Por isso agora mano Sabe que a gente desconta Não li o dicionário E não vi com rima pronta Que a história que eu tenho Seu dicionário não te conta Realmente você tem que tomar um murro Até porque essa boca é um calo Porque se eu fosse dicionário Eu era pai do burro Mas eu sou o pai da cena Dos emissivos de São Paulo Não, não é pai Porque você perdeu E como eu te disse E o Clayhart venceu Ele é dicionário Perdendo o beat Que adianta ser maconelho E se perde com o Mauro Henrique Você manda no banco No ar logo pra você entender Você mandou ele Calar a boca Mas isso é local de Entrei Você pode ver o nome Fazer seu nome De qualquer forma não dá nada Porque em vez de eu fazer meu nome Eu prefiro dar nome Pra na quebrada Entre os correntes É um ótimo É só daí que você se Existe só um salvador Outro impostor Querendo ser eu Você é um arrumado Impostor que quer ser você Tá do seu lado Você é frustrado Deixa de ser otário Antes de me forjar Você vira o melhor De São Paulo Você fala que ele era a semente Que você plantou Mas sabe qual que é O problema Tudo é só semente Nunca germinou E aí Todo bagulho Fudeu com o fruto da vida Será que nunca te falaram Que fruta poder Não é de barriga Você para que não tá germinando A parada Se nós tá fazendo acontecer Olha o rap virando um esporte Vai tá chegando a passar na TV É você que tá aí desmerecendo Tá fechando o olho E não tá vendo Rap germina em qualquer lugar Só lhe tá fechando Olha o rap crescendo Minha semente já até germinou Dentro do seu ventre Logo mais ela vai crescer E te dá um pau aqui na frente Eu nunca dormi No barulho de ninguém na filha Você que veio meter É um louco Diga porque ele se pôr a filha Só porque ele se pôr a própria filha Você quer me requisitar o Salvador Nossa família é tudo o que nós tem Se você não sinta Você não dá valor Ae parceiro Você sabe que eu já faço assim Você tá ligado Ae perigo Agora eu vou causar o seu fim Pode pá Eu tenho por ceder Nós é gordinho Você é madrinho Só que na patada Nós é osso rude Ele falou até que eu era ruim Fala sua boca Que não é sua vez Agora eu vou pagar o seu fim Ele falou que é o filho do prédio Só que agora Não pagou sua sorte Ele falou que é o filho do prédio A cara da norte A cara da norte Hoje eu vou matar Esse filho Fica aí não tem rima Só sabe gastar Então De agora Hoje eu fiz a lana Deputada A gente tem a sua prima É a aranha Só um permanece Entende Permanece Não o momentâneo Freestyle Que é permanente Essa é a nossa diferença De MC que fala Pra MC que pensa It's cool It's cool Mensagem Eu trago isso na bagagem Quebra minha clavícula Eu não tô sozinho Te ganho com as imas E na dança do ombro Eu passo, passo Mano Sabe que eu não tô Jogo aqui Tô me improvisando Mano Cê sabe que cê sente o baque E aí melhor do Brasil Entendeu o que que é um ataque Loucura Se não entendeu é assim Calma Alvin Que o 90 tá esperado Sabe que é finish Infin Isso que eu faço Isso que eu faço Olha a caminhada aqui do 90 Esse é o Bigal É meu próximo passo Você é minha meta Eu traço É tipo traça É uma desgraça Que eu faço nesse compasso Sabe arregar suas mangas Então pega adianta Que o 90 escolhe Ele colhe Rap nós planta Na legal canta É aquilo que eu tenho Mota o meu desempenho Eu tô pegando o bigão Fazendo desenho O que que tá acontecendo aqui Tô fazendo uma parada Que é grande Tô falando de peso não Tô falando de ignorância Que se esconde Dá pra ver Isso aqui é gigante Eu tô sem paciência Porque eu não sou um monge Mas se eu for um monge Sabe que eu sou nocivo 90 é outro monge Com raiva explosivo Bigão mata esse cara Bigão Eu não perco mano Sabe que independe O que aconteça Eu não perco a cabeça Se eu perder vai pra plateia Posso perder a cabeça Mas me encontro nas ideias Então hoje eu jogo Tua plateia pra cabeça Que papo é esse Antes que se entristeça Papo reto Eu quebro o corpo E também as junta Te bate só em dois rounds Já tá errando as perguntas Cê rima ao contrário Eu rimo Se necessário Cê tá ligado Eu rimo ao contrário Porque eu sou inteligente É como um manga Você morre de trás pra frente Qual o nível do teu QI? Muito maior que o seu Meu FI Meu MC Sabe que aqui cê só adora Falou que eu decorei Mas as palavras vêm na hora Tudo bem Mas em número Qual que é o numeral? Um, dois Um ser abissal Sinceramente Sendo sincero O meu é cê Você é menos zero Última Sim Sou menos zero Você é menos um Que porra é essa? Que pergunta é essa? A que não interessa? Cês esperaram todas as batalhas É por uma merda dessa Não, não, não Faz uma volta na tranquilidade Vamos em 3, 2, 1 Cê tá se sentindo rodeado? Não, tô sentindo rodeado Porque esse A aqui é meu legado Vai existir Cante Enquanto existe o Rap improvisado Abandonar o evento É uma atitude certa Eu acho que foiテona Agивa Até porque eu tô na trilha Ou você tá se esquecendo que você abandonei primeiro em Brasília Quando você perde, você faz o quê? Continuo fazendo R.A.P Você sabe muito bem, meu mano, o que você repara A única coisa que eu não faço é falsidade e eu falo na cara Abandonei o Paco por show, você abandona por quê? Porque eu sou monstro fazendo R.A.P Sinceramente, você não elabora Então faz o seu show escrito, que eu faço ele na hora O que você acha de quem erra pronome? Bom, esse não é meu nome, tá tudo bem, é sem engano Até porque você nunca ouviu que errar é humano E você é um alien? Sim, sabe tudo aqui agora, esse é o fim Porque pra mim você é moleque, claro que eu sou um alien Eu rimo igual Black O que você fazia antigamente e hoje você não faz Sei que eu tinha medo de você alguns anos atrás O seu azar é que o tempo passou Você é o fantasma do passado que já não me assombra mais Você tá entendendo, tenho pra bater E por isso, mano, eu sou tipo tio-fio Eu tô te batendo, mano, é tipo piu-piu Igual a sua marca, eu tô tipo piu-piu Você não consegue ou eu tô tipo piu-piu Por isso tá ligado que a rima é tipo rara Hoje eu tô tipo piu-piu Você tá dando sapo, eu sou tipo naruto com nove rima na sua cara Caralho, pensa o que você tá entendendo Eu mato, na cara, tudo fraco, opaco Você nunca aguenta, de saco, na frente Agora aqui, eu conto o papo, te amasso Você nunca aqui vai conseguir Ai, eu papo neto, mano, então disfarça Se você quer rima, concluir, tá vindo em si Vem com ideia boa e não trocar filho sem graça Bora, 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 bora Não deixa não! Yeah, 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 do Tipo piu-piu, você amarela, mano, tipo piu-piu O canto vai ter ma e gera piu-piu Arranca o seu crânio, tipo piu-piu Mais pesado na gui-mas do que piu-piu É por isso que eu não quero si nem um piu Você sabe, meu mano, quase o que eu queria Falar da minha história, mas em minha história você nem existiria Você sabe, mano, que agora é sentinismo Eu sei qual massa de polo, quanto mais bate, mais cresce Então hoje eu derrubo sua essência de gigantismo Sem trocadilho, Kandi digita, né Zita Se meu trocadilho é sem graça, ultrapassado, por que que você me imita? Para, repara, tá vindo, vai tomar no seu... Eu não falei de fazes filhos e nem falei de disco Kandi é das antigas, então sempre fui ou disco Aí, bate o palma Chegamos ao fim dessas rimas absurdas legendadas Teve cada batalha muito boa, que merecia uma legenda Para poder entender melhor as rimas Como por exemplo, os trocadilhos, rimas inteligentes, entre várias outras coisas Comenta aí o que você achou desse vídeo, se você curtiu Se você quer mais rimas legendadas e tudo mais Que a gente vai estar lendo todos os comentários e dando amei também Respondendo, e é, estamos juntos mesmo E como eu prometi no final do vídeo, eu vou mandar mais 3 salves E os salves vão para Eduardo Leal, Ryan Souza e FP Jones Muito obrigado mesmo, vocês são feras demais Assiste os vídeos que estão aqui do lado, que valem muito a pena E é isso, falo E é isso, falo